Galera, volto com mais um vídeo da série Flash Sonic Agora, enfim, jogando com o... Knuckles, 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 eu não sei o nome dele Se eu não me engano, esse é o nome dele Então, bora Knuckles é o personagem mais... Mais foda que eu acho na série Sonic Ele é foda pra carai Ainda é foda Então, bora zerar agora com o Knuckles Se eu não... Hum Paranam tam tam Paranam 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 tam Eu acho que o Knuckles eu sou mais foda que o Sonic Eu não acho o Sonic foda, eu acho que o Sonic é o personagem mais pod Hã? 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 Que louco deu aqui agora Para passar da fase eu tenho que triscar na placa Ralado Não importa Carai da deslizada mestre o cara correndo aqui no ar freia 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 eu já manja aqui já tchuu tchuu tentei passar de laguinha pra ver se bugava de novo só que não deu eu gosto de bugava quando passa por cima tentei fazer isso quando estiver jogando spinning, egg, spining a spinning cara, eu manjo muito do inglês só que eu manjo do inglês assim quando é pra ler um peixe quando é pra fazer uma tida aqui quando é pra eu manjo do inglês agora quando eu vou pronunciar isso é uma merda muito grande uma bosta minha pronunciação é pra esse cara que eu tô dando um embrônio mesmo mas não, eu sei eu sei caaaaaa ou shit pá iaiaiaiaia primeira fase primeira fase completada ice paradise ishinori montan 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 eu não consegui pegar o bagulho caraca, consegui subir de novo caramba tanam de jeito que não corre é foda pra caramba não eu sabia dessa armadilha toda vez eu caio nela é puf vou tentar ir pro outro campo eu pensei que ia ter uma não, o pinguim era só aqui pensei que ia ter o pinguim filha da mãe aqui não pensei que o pinguim tá o pinguim é filha da mãe pinguim filha da mãe aonde que eu tô, onde é que eu tô panam é incrível como toda vez eu caio na mesma armadilha caramba caramba mas esse jogo é foda mortalzinha de leve em cima do cara deslizado a monstro e é isso ai na plaquinha onde tem um sonic poderia ter a plaquinha do jogador que eu tô jogando no caso aqui novo se não um sonic ia ser foda o cara botando um punho pera menos eu acho que ia ser foda puf puf pinguim filha da mãe pinguim do batman não 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 caraca pensei que esse pinguim tá merecendo mas eu vou deixar ele vivo não ele tem outro pinguim ai ai tem aquela não tipo um povo já que miséria essa bora ai caraaa não 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 Esse que é o nome do segundo chefe pronto, se não me engano. O que é que tem próximo? O que é que tem próximo? Ah, eu posso... Ahn? Caraca... Eu não vou por aqui não, já que tá bugando. Bora aqui, Knuckles. Pum, pum. Entra, rapaz. Que jogo bugou? Pra foder comigo esse jogo. Pessoal? Que jogo bugou? Ai... Eu creio que o jogo bugou. Acho que não vai dar pra sair não, mas... Vou tentar. Esperança última que morre. Pula pra alto certo, Knuckles. Foi. Meu... Meu... Deus. Olha... O que aconteceu. Bugou. Eu morri. E eu morri. Cara... Esse foi o pior bug que eu já vi, assim. Eu sei que nos outros vídeos tiveram bugs, assim. Impressionante. Agora... O que aconteceu é que agora... Tá no nível, assim... I hate. Cara, eu te odeio. Esse jogo tá fazendo eu guiar ele, já. Não, brincadeira, brincadeira. Sabe, toda vez que eu falo que eu não gosto de um jogo. O jogo... O jogo... Faça com que... Alguma cor me atinja. E eu morra ou perca pontos. Então... Bora ser amigo, joga. Caraca. Eu vou pular aqui. Cara, 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 cara. E aí? Essa miséria vai ficar... Cuspindo aí até aqui, ó. O maluco é Jedi. Esse pinguim aqui tá me dando muita raiva, já. Nossa. Aí vem... Esquerda. Corre. Tem essa miséria. Pega... Pega essa... Essa miséria aí. Entra na bagaça. Que ele não precisa... Ah, sim. Parece que o jogo iria... Bugar novamente. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero passar da fase... Vai! Filho do pinguim do mamãe. Aí Agora eu passei de fase Até que enfim Vou experimentar esse Eggman, cara Demorou demais Fiquei só com uma vida Mas cara, aquele bug Foi grotesco, cara Foi Acho que agora eu tenho a manha Já que depois de duas vezes Manha, caralho Ainda consigo levar dano Tentar não levar mais dano agora Ae, ae, ae Só mais um hit ou dois hits Ae Passei dessa desgranha Pã, pã Nananã Passei Que não consegui Inclui New shit Behind 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 Que que isso quer dizer Ultimate Frosty Sonic Criado por Minis.ch Não importa Então se você gostou Do vídeo Crito em gostei Se gostou ainda mais De favorito Compartil Se gostou ainda mais Do que E se tá vendo Nesse vídeo Pra primeira vez Seja bem-vindo E se inscreva E é isso aí Falou